Estamos de volta com o Vitrine e agora a gente desembarca no Rio de Janeiro, onde rolou o Wave Festival. A premiação reuniu grandes ideias e apontou as tendências da propaganda mundial. Quando grandes nomes da propaganda se reúnem para avaliar os melhores trabalhos feitos na América Latina e sinalizar as tendências do mercado, só podem surgir boas ideias. Uma pesquisa divulgada recentemente nos Estados Unidos foi tema de palestra aqui no festival. O estudo mostrou que os anúncios têm em média 6 segundos e meio para prender a atenção do consumidor. Para o presidente da agência que encomendou a pesquisa, o importante é saber o público que a marca quer atingir, para aí sim estabelecer uma comunicação direta. Publicitários brasileiros que fazem sucesso lá fora também vieram prestar sua contribuição no Wave Festival. Há oito anos, Gustavo faz parte da equipe de criação de uma agência inglesa, que nem de longe lembra um ambiente tradicional de trabalho. Então uma coisa que a gente faz nas três agências, a cada duas ou três semanas, você recebe um mapa com o lugar onde você vai sentar. Um dia eu posso estar sentado do lado do dono na malha, outro dia estou sentado do lado do cara que faz o controle de pagamentos da agência e tal. A agência tem sede em três países. No quadro de funcionários, 28 nacionalidades diferentes. Um dos trabalhos de destaque deles é o longa-metragem Summerstown, criado para divulgar uma empresa de trens. O que eu tento fazer são duas coisas. A primeira é você estudar bastante o problema, estudar bastante o seu cliente, o que eles estão querendo fazer. E aí a partir daí é meio que você tenta fazer o oposto, é você tentar esquecer tudo e relaxar. Principalmente com você trabalhando com outros criativos, de você deixar o ambiente bem informal, bem tranquilo, para aí todo mundo poder criar coisas legais. Agências e publicitários de toda a América Latina inscreveram suas peças nas mais diversas categorias. Quem fala sobre as premiações é a Regina Augusto, do Meio e Mensagem, que a partir de hoje apresenta um boletim semanal aqui no Vitrine. Eu sou a Regina Augusto e a partir de agora estarei aqui toda semana no Vitrine, mostrando para você os acontecimentos mais importantes do mercado publicitário. Para essa semana de estreia estamos aqui direto do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde acontece a quarta edição do Waves Festival. E nesse ano o futebol marcou presença. Quem nos conta os detalhes é Helena Castelon. Regina, o Blue Wave, que é a premiação máxima aqui do festival, foi dividido em dois prêmios desde o ano passado. O Integrated, que é campanhas integradas em todas as mídias, e o Big é Dia, que é a grande ideia. O primeiro, o Integrated, foi para o case da F-NASCA para a Nike, criado em homenagem ao centenário do Corinthians, a campanha República Popular do Corinthians. A agência BBDO Argentina foi quem levou o Blue Wave Big é Dia, e pelo segundo ano consecutivo ela venceu na categoria, e foi para o mesmo cliente, a Pepsi. Mais uma vez, a Almap BBDO ganha como agência do ano. É a quarta vez consecutiva que ela leva esse título. Um dos destaques da agência é o case Ring Tônicos, que ganhou ouro em marketing direto, criado para a casa do Zezinho. Um dos grandes objetivos do Wave é mostrar o momento atual da publicidade na América Latina. Para contar um pouco mais sobre esse aspecto do festival, o editor Alexandre Zag Lemos tem mais informações. O Wave Festival é um termômetro que mede a criatividade da América Latina. Durante o evento, é possível avaliar o trabalho dos melhores profissionais e agências da região. Algumas delas estão em ótima fase, como é o caso da rede Sat & Sat. Agências da rede, como a argentina Del Campo, que entre outros cases foi premiada pelo comercial GPS, para o Sucos BC da Arcor, se destacaram nesta edição do Wave. Esses foram os destaques desta semana. Na próxima edição, eu volto direto da redação do Meio e Mensagem. Eu sou Regina Augusto, para o Vitrine. De preferência, eu não queria fazer televisão, mas eu não tive alternativa, porque o Collor caçou a minha poupança, ele confiscou a minha poupança, e a gente não tinha como se manter.